Uma reunião histórica está acontecendo neste momento que pode mudar o rumo da história humana, e poucos estão percebendo sua verdadeira magnitude. O BRICS, bloco econômico que nasceu como uma simples aliança entre cinco países emergentes, acaba de realizar mais um encontro crucial que está redesenhando o mapa do poder global. Com a recente expansão para nove membros, incluindo potências como Arábia Saudita e Irã, o grupo está prestes a alcançar um número que foi profetizado há mais de dois mil anos, dez nações unidas em uma aliança sem precedentes. O que testemunhamos hoje vai muito além de simples acordos comerciais ou parcerias econômicas. Vladimir Putin, mesmo isolado por sanções internacionais, mantém sua influência através do BRICS, conduzindo conversas estratégicas que parecem cumprir antigas profecias bíblicas. A Rússia, junto com a China, lidera um movimento que está desafiando a ordem mundial estabelecida, exatamente como previsto nas Escrituras Sagradas. Mas por que esse número dez é tão significativo? Por que deveríamos nos preocupar com mais um país se juntando ao bloco? A resposta está escondida nas páginas do livro de Daniel, em uma profecia que permaneceu adormecida por milênios, aguardando este exato momento da história para ser revelada. O profeta Daniel, durante seu exílio na Babilônia, teve uma visão perturbadora. Dez reis se levantariam nos últimos dias, formando uma aliança que seria simultaneamente poderosa e frágil. Ele viu uma estátua com pés de ferro misturado com barro, uma clara referência a uma união de nações que, apesar de sua força aparente, carregaria dentro de si as sementes de sua própria destruição. Olhando para o BRICS hoje, vemos exatamente essa dualidade profética se manifestando. China e Rússia, duas superpotências nucleares, junto com Índia, Brasil e África do Sul, os membros fundadores, formaram uma base sólida como ferro. Uma reunião histórica está acontecendo neste momento que pode mudar o rumo da história humana. A recente adição de Egito, Etiópia, Irã e Arábia Saudita trouxe ainda mais poder ao grupo, mas também introduziu tensões internas que lembram o barro da profecia, diferentes culturas, ideologias conflitantes e interesses divergentes. O mais alarmante é que, segundo a profecia de Daniel, após a formação dessa aliança de dez nações, surgirá uma figura ainda mais poderosa, o anticristo. Este líder emergirá do caos global, conquistará três das dez nações e estabelecerá um novo sistema mundial. Quando observamos as atuais transformações econômicas, com o BRICS desenvolvendo alternativas ao dólar americano e sistemas financeiros próprios, vemos o cenário profético se materializando diante de nossos olhos. As evidências são perturbadoras. O BRICS não está apenas expandindo sua influência econômica, está ativamente reorganizando o comércio global, estabelecendo novas rotas comerciais e desenvolvendo sistemas tecnológicos que poderiam facilmente se transformar nas ferramentas de controle previstas no livro do Apocalipse. A profecia menciona que esses dez reis receberão autoridade como reis por uma hora, um período curto mas intenso de poder global. O BRICS, com sua crescente influência sobre recursos naturais, rotas comerciais estratégicas e poder militar significativo, parece estar se posicionando exatamente para esse papel profético. Quando analisamos cuidadosamente as profecias bíblicas, descobrimos sinais alarmantes que sugerem que sim, podemos estar muito próximos da manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos tessalonicenses, nos adverte que antes da manifestação do homem da iniquidade, haveria uma grande apostasia e uma reorganização do poder mundial. Olhando ao nosso redor, vemos exatamente isso acontecendo em escala global. O livro de Daniel não apenas profetizou sobre os dez reis, mas também revelou que o anticristo surgiria entre eles como um pequeno chifre. Este líder, segundo a profecia, seria diferente dos outros, possuindo uma inteligência extraordinária e um poder de persuasão sem precedentes. Ele conseguiria, através de sua astúcia, derrubar três dos dez reis e assumir o controle da aliança global. Observando o cenário atual do BRICS, vemos as condições perfeitas se formando para esse evento profético. As tensões entre os membros, especialmente envolvendo potências como Rússia, China e Índia, poderiam facilmente criar o ambiente necessário para a ascensão de um líder carismático que prometa resolver os conflitos e unificar o bloco sob uma única visão. O mais perturbador é que a tecnologia atual tornaria possível pela primeira vez na história o cumprimento literal de outras profecias sobre o anticristo. O livro do Apocalipse fala sobre um sistema global de controle econômico, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. O BRICS já está desenvolvendo sistemas financeiros alternativos, moedas digitais e tecnologias de pagamento que poderiam facilmente se transformar na infraestrutura necessária para esse sistema profetizado. Além disso, as escrituras indicam que o anticristo surgirá em um momento de caos global, prometendo paz e segurança. O mundo atual, marcado por pandemias, guerras, crises econômicas e instabilidade política, criar o cenário perfeito para a aceitação de um líder que prometa soluções rápidas e eficazes para esses problemas. A velocidade com que o BRICS está se expandindo e ganhando influência global também é um sinal alarmante. Em apenas alguns anos, o bloco passou a representar uma parte significativa da população e economia mundial. Quando o décimo membro se juntar ao grupo, teremos pela primeira vez na história moderna uma aliança que corresponde exatamente ao número profético, com poder suficiente para influenciar o destino global. Os estudiosos bíblicos sempre se perguntaram como seria possível um único líder conseguir controle sobre todo o mundo. Hoje, com a interconexão digital, sistemas financeiros globais e dependência tecnológica, vemos claramente como isso poderia acontecer. O BRICS está ativamente trabalhando para criar sistemas alternativos de comércio e pagamento que poderiam facilmente se tornar obrigatórios para todas as nações sob seu controle. A profecia também menciona que o anticristo mudará os tempos e as leis. O BRICS já demonstra essa tendência, desafiando a ordem mundial estabelecida e propondo novas formas de governança global. A aliança está ativamente trabalhando para remodelar o sistema internacional, desde regras comerciais até estruturas de poder político. O mais impressionante é como todos esses elementos estão convergindo simultaneamente. Nunca antes na história tivemos uma aliança de nações tão próxima do número profético, com tanto poder tecnológico e econômico, em um momento de tamanha instabilidade global. A própria existência do BRICS, sua composição e objetivos parecem ter sido profetizados com precisão milenar. Portanto, sim, todas as evidências apontam que podemos estar muito próximos da manifestação do anticristo. O palco está sendo preparado, as condições estão se alinhando e o surgimento do décimo membro do BRICS pode ser o catalisador que iniciará a sequência final de eventos proféticos. O mundo está à beira de uma transformação sem precedentes e poucos estão verdadeiramente preparados para o que está por vir. O momento exige vigilância e discernimento. As profecias bíblicas não foram dadas para nos causar medo, mas para nos preparar e alertar. Enquanto observamos o BRICS crescer em poder e influência, aproximando-se do número profético, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e preparados para os eventos monumentais que estão prestes a se desenrolar diante de nossos olhos. Mais preocupante ainda é a rapidez com que essas transformações estão ocorrendo. Em apenas alguns anos, o BRICS passou de um simples acrônimo criado por um economista para uma força geopolítica capaz de desafiar a ordem mundial estabelecida. A adição de potências regionais como Arábia Saudita e Irã não foi por acaso. Cada novo membro traz consigo recursos estratégicos, influência regional e poder militar que fortalecem a aliança. O mundo está testemunhando uma transferência histórica de poder do Ocidente para o Oriente, exatamente como muitos estudiosos bíblicos previram que aconteceria nos últimos dias. O sistema financeiro global está em transformação, com novas moedas digitais e sistemas de pagamento alternativos emergindo das reuniões do BRICS. As tensões geopolíticas aumentam a cada dia, e crises globais parecem empurrar as nações em direção a alianças cada vez mais surpreendentes. E agora, aguardamos o décimo membro. Sua identidade ainda é desconhecida, mas sua chegada será o gatilho que iniciará uma série de eventos proféticos que afetarão cada pessoa viva na Terra. A profecia indica que após a formação completa dessa aliança, surgirá um líder carismático que unificará o sistema global sob seu controle. As peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando com uma precisão assustadora, O que começou como uma simples aliança econômica está se transformando no exato cenário descrito nas profecias antigas. O BRICS não é apenas mais um bloco econômico, é o cumprimento de uma profecia milenar que está se desenrolando diante de nossos olhos. O tempo está se esgotando rapidamente. Enquanto o mundo segue distraído com suas preocupações cotidianas, uma antiga profecia está ganhando vida através de manchetes de jornais e reuniões diplomáticas. O décimo membro está prestes a emergir, e quando isso acontecer, o mundo que conhecemos mudará para sempre. Esta não é apenas mais uma teoria conspiratória ou especulação religiosa, é a convergência alarmante entre profecias antigas e eventos contemporâneos. Um despertar para uma realidade que poucos estão preparados para enfrentar. O tempo de abrir os olhos é agora, antes que o décimo membro complete o círculo profético e inicie a contagem regressiva para os eventos finais previstos nas Escrituras Sagradas.